Olá, eu sou a Andrea, eu tenho dois filhos que já são grandes, sabe? E aí, sabe o que aconteceu? Eu tô aqui na quarentena e meus filhos não estão mais aqui, eu tô sozinha, sem nenhuma criança, só tenho dois gatinhas, duas gatinhas que são muito fofinhas, sabe? Mas o que acontece? Vou mostrar minha gatinha, olha, tem uma gatinha que tá bem aqui, estão vendo? Pois é, acontece que eu sou uma mãe que gostava muito de contar história para as crianças, e aí eu sei que nessa época as crianças estão em casa e as mães não têm tempo, porque as mães estão tendo que fazer comida, lavar roupa, lavar banheiro e tudo isso, né? E aí as crianças ficam chateadas porque não tem nada o que fazer, não sabem o que fazer, né? Então eu pensei em contar umas histórias para vocês, tá? E hoje eu vou contar uma história que se chama O Baú das Histórias.